Hoje nós estamos aqui na nossa feirinha, aqui na Sony Frutas. Eu estou com o Diego. O Diego veio lá do Nordeste, ele veio prestar uma consultoria aqui pra nos ajudar na lealtização da nossa feirinha, pra melhorar pra você, nosso amigo cliente. E tem mais, né, Diego? É isso aí, tá? Tem uma grande novidade. Eu estou ministrando um curso de esculturas em frutos do legume dos colaboradores e eu quero que você, cliente, veja como ficou. Vem comigo! E como eu disse, as meninas já estão fazendo azar as esculturas em frutos aqui na Sony Frutas pra você, cliente, e você vai ver o resultado final. Olha lá! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma